Bom dia, tudo bom? Ah, que vida linda, hein? Que delícia acordar nove horas da madrugada Tem que acordar sozinho, por quê? Porque teu namorado disse que foi trabalhar em outra cidade Mas tá lá no interior com teu primo Hã? Vida legal, né? Aí acorda sozinho, tem que fazer um café Mas acabou o pô Aí o que acontece? Tem que pegar três horas de trânsito, ir pro trabalho Pra tomar aquele café ruim Pra ouvir cliente gralhando, chefe gralhando Hã? Legal, né? Aí você volta pra casa Estraga o motor do carro, volta de ônibus Aquele sovaco na cara, ônibus apertado Assim, ó Chega em casa com o fedido, suado, aquele cheiro, sabe? Mas é, tá fedendo, tá fedendo Tá alegre Aí você consegue dormir que horas? Três da manhã, por quê? Porque dá insônia Já não basta Tem sono Aí acontece Tem que acordar de novo no outro dia Nove horas da madrugada de novo E ele vem de novo Ah, a vida é isso, né? É alegria Muita alegria Na vida